E após dificuldades na liberação do convênio, uma senhora de oitenta e quatro anos espera na fila por uma cirurgia de fratura no fêmur. Desesperada, a família faz denúncias constantemente e nós fomos até lá em busca de mais informações. A reportagem é de Luiz Guerra. SOS São Paulo São Paulo pede socorro. Aparecida Rossi, reino de oitenta e quatro anos, está desde a última sexta-feira na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia, na região de Santa Cecília. Ela aguarda para fazer uma cirurgia de fratura de fêmur. Durante a espera, a paciente chegou a ficar vinte e quatro horas no corredor sem previsão para a cirurgia. A demora no atendimento se deve à negativa do convênio em realizar a cirurgia, fazendo com que o atendimento fosse direcionado ao SUS. A denúncia chegou através do telespectador da Jovem Pan pelo e-mail sos.jovempan.com.br. Fomos ao hospital e conversamos com o filho mais velho de Aparecida. Antônio Carlos, o autônomo, está preocupado e revoltado. Ele alega que já falou até com a ouvidoria. Na ouvidoria me deram uma ficha em branco, inclusive está aqui, para me preencher. Aí falou para mim ir lá falar com a chefia dos médicos, que era das duas às duas e meia. Boletim médico. É o boletim médico que eles iam fazer. Fui lá, conversei com uma senhora lá, com a doutora. Enfim, a doutora falou, falou e não falou nada, igual os médicos. Fala, fala e não fala nada. Eu queria que a ouvidoria falou que eles tinham que me dar uma data da cirurgia dela. Aí essa enfermeira aí que me atendeu agora falou que não tem a prótese, que tem que esperar, que tem que comprar fora. Aí eu falei, mas quer dizer então que se essa prótese for um mês, dois meses, 15 dias, minha mãe vai ficar aqui 15 dias tomando esse monte de injeção aí, dessas coisas fortes aí que ela está tomando, esses medicamentos? É um absurdo, ou vai esperar ela morrer aí? Procuramos a assessoria de imprensa da Santa Casa de Misericórdia, mas não obtivemos respostas até o fechamento desta matéria. Nossos microfones estão abertos. Pouquinho depois do fechamento da reportagem, nós recebemos uma nota da Santa Casa que diz que a paciente está recebendo toda a assistência necessária. O hospital disse ainda que foram realizados exames pré-operatórios e por causa da idade dela e das condições clínicas, a equipe médica solicitou uma investigação mais aprofundada e por isso não há data para a realização da cirurgia.